Oi galera, é isso aí. Estou aqui no Dio Brom, 5ª edição, justamente com o Codinei, o Irmã, a galera organizando mais um grande evento com vários amigos. É muito importante o evento que traz realmente uma cultura bem legal para a cidade, movimenta a cidade economicamente, e sabemos que podem organizar vocês. E hoje já, incluído com o calendário do município de Descabel. Eu sou feliz aí que puder participar do evento Dio Brom e toda essa festa linda, que mágica, que vocês vão ao Ministério de Descabel. Ótimo. Não, a gente tem muito a agradecer ali pelo incentivo, pelo apoio de vocês. Estamos aí na 5ª edição, esperamos aí daqui a um tempo vocês estarem aqui na nossa 20ª edição e com toda a desperteza. Com certeza. E bom, parabéns a galera, galera. A organização de vocês é absurda. A gente vê todas as faixas de detalhes, toda a família envolvida nesse evento, vários estandes montados, o anime, banda, pintu no palco, são várias atividades e dão um trabalhão para realizar todo esse evento. É, na verdade, a gente está desde sexta-feira, final da tarde, montando aqui. E nós terminamos de concluir no sábado antes de abrir o evento. Então foi a correria dos staffs aí, organizadores, correndo, montando e ajeitando para estar o evento que é hoje. Legal. Ivan, e para você participar desse evento, organizar, como é para você? A realização do Dio Roll? Olha, comparado com o primeiro ano que a gente fez esse evento aqui, olha, a gente tem que tirar o chapéu para nós mesmos. A gente está maravilhado. De cada ano que passa, a gente está melhorando cada vez mais e mais e mais. A gente fica até sem palavras, porque as pessoas vão elogiando, a gente passa para o corredor e diz, oh, está maravilhoso, você tem que ter um ótimo. Se tiver um próximo e eu... A gente não viu. Nossa, fica tão feliz. No final do evento, a gente chega... Por mais que você está todo mundo cansado, mas está realizado. Sim, por mais que você está todo mundo cansado, mas está realizado. É o que a gente tem que ter feito. É dar um bom evento para o pessoal e a gente colhe os fãs com a velocidade da carreira. Ó, meu. Ótimo, bom dia. Dozei conhecimento. Dinei, novamente, parabéns, meu irmão. Obrigado. Parabéns, estamos juntos. Estamos saindo disso aí. Dio Roll aqui, edição aqui, no Marista. Um evento super legal, como você confere, se prepare já para a sexta edição. Isso aí, galera. Valeu, forte abraço.